Aplausos 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 La rumba Me está llamando Pongo, pongo, pongo Dile que llamo Que me Espere un momentito Así mientras canto Pongo, aguanto Diga, 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 que não é um desprecio Pois vive em meu coração Ai, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida É só isso, rumba, boa E guau, guau, é É, mamãe, é, mamãe Ai, meu amor Perderido E diz E diz E se quer gozar e quer bailar E se quer bailar E se quer bailar E se quer bailar E aí 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 E aí